O nosso interesse de estarmos aqui é realmente difundir tecnologia. Nós sabemos que é uma feira de tecnologia, mas nós queremos mostrar para o produtor, para o nosso cooperado e principalmente para o pequeno e médio produtor, que a alta tecnologia na produção de cana-de-açúcar, ou seja, de laranja, ou seja, de grãos, é viável para ele também. Então nós queremos demonstrar, nós estamos aí com o campo de demonstração, dizendo que a cooperativa não vai só colocar à disposição dele a teoria, mas sim também a prestação de serviço. Nós vamos ter máquinas que vão estar com mapeamento de adubação a taxas variáveis, na utilização de mudas pré-brotadas de cana e também na retirada da palha de açúcar para fazer o fargo e vender isso para usinas ou para usuários, para geração de energia. Então nós queremos gerar mais renda para o nosso cooperado. Então nós queremos gerar mais renda para o nosso cooperado.